eita pessoal chegamos aqui fazer mais uma pescaria né pessoal hoje o açude escudo foi isso aqui né o açudão grande aqui que nós botou os tabaques então leu veio ontem lá estar aí para ir o 16 linhas não foi? 16 linhas ela pessoal só daqui a noite né ninguém mexeu nas linhas não mexeu não aqui estão tudo quietinho ninguém sabe é para baixo né então nós vamos começar a pescar aqui para ver se nós enchem esse saco hoje né esse saquinho aqui cabe né aqui é a primeira né primeiro ontem pessoal eu peguei uma quem não assistiu o vídeo aí peguei uma enorme ainda agora hoje tem mais chance ainda né passar a noite aí a noite de Seijãozó né de Seijãozó vai melhorar o sapato aí vai molhar João Cássimo deu para vir que estava folhando a batatinha lá foi quem veio o João Cássimo estava na colheita ontem batatinha doce é isso aí e as linhas aqui estão agradando viu essa aqui soltou essa carretera olha soltou? perigo aí né como fez o cara de gelo né as linhas estão agradando toda esticada esse amor deus bicho bom aí essa ilha boa vamos torcer né diz que é boa com a boja e agora voltar a ter uma beliscada porque a gente está reproduzindo né é e aí é só pega para alecrim né não foi boa vamos ver vamos ver é mas está meio folgado não está? acho que ela não ficou não essa meio esticada mas não ferrou não não ferrou não não ferrou não não ferrou não está folgado demais tá? lá dentro do fundo estava? está longe atravessar o alecrim né? não está alecrim na beirada ela não está ela não está ela não está já apareceu o anzol lá? não é difícil não é difícil não é mandei de matar que traíra difícil ali viu e aí esse cachorro lá e aí esse cara é uma tilapia uma tilapia boa da beijão que eu peguei ontem não terapia grande assim e quem foi que estica essa linha? é a maia do cagado é eu estava com essa maia do domingo aqui que ele pegou uma uma bichona daquela que ela não anzol que é uma traíra uma traíra? não um jabudeira que ele não pegou na reira um cagre e feijou no anzol dele também não sei se deve sair para uma traíra mas pegou pegou porque ela negou que era pequena olha as muridas pegou e soltou não foi? soltou é uma traíra pequena pelo jeito do corte né é a traíra vem quando pega quando esquina dessa que é besteira para ela engole de uma vez engole vamos para a próxima vamos vamos lá pessoal segunda linha de dezesseis e aí buscador está no mar também está no mar também vai ficar em cima né é vai ficar bem do buscador essa terceira aí parece que essa menina ficou não viu os primeiros aqui negaram e fazia festa de urlinho que era na parte mais raça do açude né é ela está correndo tão solta ela está ela está abaixo de uma litrinha aí está bem enganchada né vamos ver se a isca vai estar aqui o quilo mesmo foi? quilo e trezento quilo e trezento quilo e trezento essa aí não está não a isca só o cagado passou na pimenta é é dois a zero para extraíra né tem a marido de duas para dezesseis tem quatorze aí você deu uma puxada boa você deu uma puxada boa essa aqui que eu sempre deixo folgado ele levou a linha toda olha será que não está abaixo? não sabe vamos acompanhar aí ver se é a primeira do dia poxa, está correndo solta é? ii rapaz será bicho? não estava mordendo tão bem a tarde é esse bagaço a isca vai vamos fazer a perícia agora né fazer a perícia cabalzinho cabalzinho onde é? cagado vou cagar, deixa eu chupar ué acabou com cabalzinho acabou se atrair aqui no asfalto cedo né é aí o cavador faz a festa dele faz a festa três a zero três a zero eu não acredito não que a velha está está chegando onde é a outra? e as linhas tudo esticadas né essa linha aí não ficou assim não não tem como ter sido uma velha esticada não é não é possível não é possível não chear não 18 linhas 16 16 essa está na alecrinha ou não? não está tudo para levar a ré mesmo opa para olha olha o que acontece nisso aí olha para a ilha pequeninha que eles reproduziram não engola isso que não estica só as linhas mas ela parece que ficou não foi? essa ficou olha olha ela é pequena olha ela é mais nova né não é aquelas bigolando não não é gigante não novinha, novinha boa de criar, está ferrada mas dá para salvar ela cadê? ficou só aqui engoliu engoliu, isso aí já era só olha aqui lá, pouquinho já que ela vai xangrar tira o fácil, fácil ela escapa, nem xangrou, está vendo? põe o dedo na boca dela não, não quero não só olha para ela após essas linhas aí para cima que não ficou essa é a frangotinha é que você já era a segunda safra mas é bom, não é? tem muita, não é? quatro linhas, uma traíra um de oito na linha para não perder, olha que esticada aí, boa está vendo? está mordendo dentro esticou, esticando assim com essa, não é? foi tem, tem? ela leva para a alecrim assim e ela joga só no seninho é uma alecrim até não está, que nem é a história, não é? a puxada foi bonita uma alecrim da férias de embaixo, não é? soltou? ele está no mato está usando o coral olha o escumiro lá no meio olha onde está o alecrim, viu? olha onde? está criando um de feixe por isso, não é? para nenhuma está entrando aqui, estão as rolas, viu? rasgando tudo aí para frente segura, segura olha o negocinho será? será? o bolo da alecrim, mano olha o bolo da alecrim, olha o bolo da alecrim, olha o bolo da alecrim, olha eita, é no nível da adianto, pelo jeito e a ponta do rabo da camarada ali opa a irmã da adianto, olha vai lá para a ditraíra agora estão crescendo, viu? quietinha, quietinha, viu? levanta aí para o pessoal ver aí o caba se anima quando a linha está esticada, não é? tamanho de pescador uma daíra boa com quase 12 quilos, boa essa, viu? não, tamanho da adianto tamanho olha que coisa linda segura aí, olha um quilo e trezento, um quilo e meio por aí tem uma pesada maior, está bem pesada tem uma daí tem que rodar um paima, 12 paima e uma chave também adianta, viri também não deixa ela ferrada mesmo deixa ela ferrada, né? é que é mais bonito, né? eita, traíram lindas, viu? cresceram? maravilha, é uma benção, né? cresceram, cresceram demais, viu? duas, né? cinco cinco linhas, nós temos coisas na água tem onze tem uma chance de colar uma tua, não tem? tem chance nós vamos de olho nas minhas para não ficar, viu? é perguntei que ele paiou tem tem uma aí, tem uma ela vamos dessa aí, que já vê que já não anima essa linha folgada, né? pode até ter pegado rotando, né? é seis, né? ela pegou rotando, a gente não tem que esticar, não tem uns traíram bonitos aqui, viu? nós pescavamos ano passado 800 gramas, não era 900, agora está indo para um quilo e meio, um quilo e trezentas o que foi nosso que botou, né? foi a gente soltou muito aí tinha acabado aqui a traíram daqui morreu, não foi na época? morreu a gente passou trazêla da lagoa do Escolapim, não botando aqui espalhando o que nós gostamos de fazer, acho que de pescaria, né? é bom nunca falta peixe, né? nunca falta peixe, não é serviço do outro mundo, né? não olha lá o cairinho vai espalhando aqui, o cimento está pronto é isso aí que não não achou não inteirinho a isca, olha o alfagadinho deu uma chupada nela ainda entendeu? olha o buracinho isso aí está esticado, não é? vamos para a sétima linha, né? olha a escada jóia, viu? ela sepa no alecrim embaixo que ela está ela está, é e aí? a gente faz um bolinho agora a pessoa arremessa no engancho não está não, cara está não? não rapaz tem que tirar um dia para vir a cazarinha tem tem um cair de não ficou não? não não esticada dessa, não é? está vendo aí? é é fechando a ciência ficou não, né? ficou não viu? viu? vem aí puxou para o alecrim e escapou o alecrim aí no anzol é só o alecrim no anzol mas também o estudo do anzol é é essa linha de agricultor, né? acho que é ele é quem faz esse estudo assim, viu? é forçado é forçado aqui é para pegar daí com 10 quilos quanto já foi? sete? sete oito você dá aí a metade, né? é essa foi que deu um nó também na hora que eu joguei deu um nó e aí essas linhas ressecadas agora engancha agora tem uma linha ali na frente está aqui na corda de rio, olha lá está esticou que deu tom saiu e aí tem 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 pescador sentiu o peso aí na linha sentiu para ter uma, né? olha olha o pescador faz força assim, anima soltou soltou? desanimou de novo desanimou de novo está lá no palco acabou quando ela vem separada, viu? rapaz, tem coisa aí, não? isso foi muito pequeno, viu? viu, velho? está enganchando no ijunga ali é vem 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 mas está novinha está novinha já está na produção da feira, viu? olha essas que estão puxando, não estão ficando essas pequenininhas essas pequenininhas tem como escapar olha aí não vamos fazer a perícia, não tem nada não tem nada quando engolar assim já era sempre para ele quando ele fica de noite, ele engole logo, né? é por isso que ontem eu perdi duas ferradas aqui elas puxaram a minha mão e não ficaram essas pequenininhas eitinho, eu liguei uma só para debaixo, ué e aí só para contratar agora, ué será que agora em duas horas o negócio valeu, ó? é abriu a água ali, ó essa é ligeira para mim traíra é amaldiçada, ó, engoliu, ó ah, já era, só contratar agora peguei oito, foi? oito oito e três traíras oito e três traíras, tá bom foi assim para ter para ter seis, né? não sei se foi aqui que eu peguei a traíra não, foi na outra ali tem a outra na próxima esticou de novo, viu? olha lá ali estou justo vira escada aí tá nove, né? como essa aqui? nove, né? o pinot ali é nessa aí você tá separado também? ou não? tá meieira tá muito bem separado, mas pode ter uma trairinha é trairinha meieira é é quando balançou junto lá, me anima olha aí tem coisa tem coisa aí tem aí, tem, ó parece que é grande a jogação dessa boa, não? não é grandona não, mas é boa já não, mas é uma trairinha de oitinho todo de amambu quer ver? é o tamanho da criança cadê ela? é bambu? não faz não faz nem a outra não ave maria papo amarelo é quem cresce é aqui papo amarelo é a raça dela? é a raça dela papo amarelo papo amarelo deixa ela na linha? não, vou tirar essa vai tirar? essa daqui tem um camarada ali que eu gosto de dar um presente a ele sim quando eu passar lá ela vou levar a despescada, né? é bota o dedo na boca dele e você despesca ela engoliu também, foi? engoliu o garção sempre tá dando trairinha pessoal, né? é porque nós não pesca pra vender, né? cadê o alicate? o alicate ficou em casa toda vez ela se esquece, né? ai, pá, tirou agora também ferra bem ferrado, viu? quando ela engole, não solta mais não quando ela engole, já era, viu? 4 tá no visado, né? 4 vai arrapar a décima linha, né? vai dar uma pescaria boa, viu? o que eu peguei foi aqui ontem e a linha correu de novo tava usando óculos tava olha aquela linha ali também, pessoal olha olha que ela tá ali, ó tá agora eu vou tomar lá na frente, ó tá soltando a flor é dentro da linha ela se pega, né? é essa aí levou foi tudo, viu? pesou? pesou? apoi tá eu quero ver um tabaquinho enganchando uma só desse aí um tabaquinho? e não beleza que eu não tenho novinho, né? mas é passado de um ano aqui solto fez um ano em janeiro, né? voltou agora tem pegado muito com minhoca, né? com minhoca, né? e aí você vai usar mais um caralzinho, né? opa, tem uma bicha boa tem relação? como tu sabe? você manda a linha da minha mão tá? apoi tá ferrado opa vem dando sopapo segura uma peção tudo aqui não perde pra barra gigante não perde não, viu? voltou a beliscar com força ih bora bora cortou o anzol, Leon cortou? cortou não cortou ah aqueles anzolzinhos emprensados emprensados soltou ela rasgou o estoruzinho que abriu que abriu sabe que ela ficou aí no mato? ó tava agora agora tá tá mais não esses anzolzinhos eu vou deixar de usar pode trocar é que eles enferrujam aí e abrem, né? ele soca é um anzol imprensado que chama, né? é e a traíra foi com o anzol na boca com o anzol na boca mas não morre não? será? morre nada se ele engolir ou morre? mas pega uma linha uma vez aí é mesmo pode ter engolido se ele engolir já era não não vai para ter ele do lado, né? o pescado veio todo animado veio só o maré era uma muleca bonita é pode trocar essa deixa o jozinho aí é aproveitar só os anzol é aquele que o Mínio mandou, não foi? foi ele ferrou isso aqui, essa latinha, né? imprensada aí sai é quase tudo assim dos que já roubaram lá, roubaram não acharam, né? é tem galera não é comparado no Zezinho, né? aqueles de de roteira é e aqueles de mola não quebram não os aí estão quer fazer uns três assim já quebrando? é é é essa é dez? não onze essa era boa dar do jeito jogando em cachorro não junto, né? é, quando forçou quando forçou ele abriu olha, olha tá carregando a tua mão? carregando não estava para ter moleza mais não é vai crescer e abre de novo é mas não é moleza é é é não, tabaqueiro a linha foi-se embora, é? é a linha é não, tabaqueiro a boca aberta lá só faz pena pra ele com o Zezinho ela engoliu, ela quer morrer ai, tá pequena essa hum é mais pequena essa ai, gastou um capinho no jupo, deixa eu acabar puxo é é ai, em mão das outras olha, o anzolaco eu digo o anzolano, aliás eu estouro esse aqui, Léo esse de mola, né? de mola é todo de aço, velho eu comprei lá no Zezinho uns cinquenta foi dois reais mas também aqui, meu filho não abre não, viu? é, isso aí é um massa isso aqui é garantido aí, viu? é um massa da feira não quero não esse de mola, né? de mola tá vendo aí, ó um massa da feira tem uma traíra daquela que nem você aí, termina morrendo daí já tava, né? termina morrendo cinco cinco ponto, não dá? ponto, né? era era seis, olha seis em onze era a metade tem cinco linhas aí na água um aqui, ó faz pena pra entrar a bichinha, né? é o doco faz só pra ele vai que vai que ela morre, né? termina morrendo e ele destrói, né? é, bichinha lá de fora caiu olha aqui pra esse modelo, né? assim aqui pra frente é, se aqui o capim é o alecrim é mais, parece ou ela pegou voltando é, pega pro raso, né? ela não tá ué é é que foi ela ali? é uma batida a bichinha tem que se mexer a sua, não tem ela tá meio tempo d'água tá ali, meio compalida, viu? tá, poxa tem que ver que ela ficou ali a vida toda ainda se ela vai pra fora mais um metro que ela pegava tem que dar pra pegar doze, Léo? doze os tinhas atrás daí era elas nem gravando achei que não tinha nada pegou pro raso pegou pro raso das novas aí das novas tem pouco, não tem? só dozeiro demais, pô e aí, salva? tenta se ela não sangrar, né? é ela pegou só em cima se é novinha, novinha novinha ah, dois estores também, Léo os imprensados os imprensados, né? os imprensados é salva mais, né? se eu quero engolar assim olha essa é até a tripa já era é, isso aí tem que trocar também tira e pega só o anzol, né? só o anzol é aqui que ele abre é, ele pega o anzol, né? é uma imprensão que ele dá um cabo de aço ele segura não leva a treja vai dar a queda da barracha que eu nem vou ter que pegar com dois quilos e meio três quilos é perdido fica a primeira não fica não quebra todinho e isso pode ficar pesado tá pesando? tá quatorze com essa? quatorze só tem duas aí, né? essa e mais duas tem muita trairinha nova aqui já, viu? disse que ele agora tem para aquela manhã não só se vem a tua mortalidade de novo, né? e aí? já ficou muito pequena, viu? tá maneiro? mas eu fiquei com pena, viu? foi aquela foi embora com o anzol só para as caras encerradas vamos mostrar aqui a peixada saiu três grandes, foi? três grandes, três pequenas três grandes, três pequenas e uma quebrou, né? quebrou era certo para a ilha então no total só veio quinze anzol, né? foi a gente lembrou que ficou três em casa, né? só a gente faz com dezesseis mas tem um quebrado em casa a gente quebrou na barragem, encaixou na perna, né? não foi botado anzol, não então tá certo a rinha, né? tem quinze aqui isso você voltou com dois dezessete tá quebrado dezoito é, então é com dezoito, né? o que acaba perdendo não é pelo anzol, né? não é? porque pode ter uma traíra aí e a bichinha é aqui já são duas gerações diferentes, né? aqui deve ser os pais e ali é os filhinhos já deve ser é que nem nós falou ali se tivesse vivendo se tivesse sangrado era soltado, né? tem demais, hein? tem demais, é depois que sangra assim então foi uma pescaria boa da beleza, não foi? indo e voltando, viu? voltando essa daqui João Caçama vai com ele no coco vai no coco é, essa daqui quando eu passar vou dar um presente ao menino essa daqui deu mais outro presente ali pro meu cunhado, né? isso aí e esses dois aqui fica pro Romero Gasarco passar no olho passar no olho que é ele um peixinho desse passar no olho, né? muito bem então pessoal vou ficar tranquilo aqui com esse vídeo aí pessoal e até amanhã com o próximo vídeo aí se Deus quiser valeu! valeu pessoal, tchau tchau!